Olha, guardas municipais aprenderam e recuperaram dois veículos dos Correios roubados ontem aqui em Londrina. Ontem, durante a tarde, os guardas municipais faziam um patrulhamento ali no Jardim do Sol, na Zona Oeste da cidade, quando receberam uma informação de que... receberam não, na verdade, passavam e viram lá os dois carros dos Correios. Os veículos rapidamente fizeram abordagem e constataram ali que, na verdade, os dois veículos eram produtos de roubos aqui no nosso município. O veículo dos Correios foi localizado pela Guarda Municipal no Jardim do Sol, pouco depois de ter sido roubado. A equipe se encontrava em patrulhamento pelos próprios públicos, quando se deparou com alguns populares que, de pronto, notificaram a equipe que havia um veículo do Correio abandonado. A equipe de pronto isolou o local, entramos em contato com a nossa central e não havia nem ainda o comunicado de furto ou de roubo do veículo. O funcionário dos Correios fazia entregas de encomendas no Jardim Tóquio, quando foi abordado por quatro bandidos. Dois deles estavam armados. Ele foi levado junto com o carro e deixado próximo ao Brataque. Os bandidos levaram todas as encomendas que estavam no veículo. Todos os objetos foram levados para um veículo com uma placa fria. O veículo era um palio de cor prata e a placa batia num veículo cobalt. Esse veículo do Correio foi esvaziado e todos os bens foram transportados para esse outro. Os Correios se responsabilizam pelas encomendas roubadas, mas quem tem que procurar a empresa é o remetente da correspondência. Rapaz, infelizmente vem acontecendo esse tipo de roubo com muita frequência e não é a primeira vez que a gente noticia aqui. E prisões desses bandidos em específico a gente não tem noticiado muito não. Deve ser uma quadrilha grande para praticar esses assaltos aqui na nossa cidade.